Muito bem, essa é a nossa primeira matéria do dia e como temos muitas matérias, eu já quero começar diretamente com o nosso querido amigo de direita, grande combatente, grande empresário de Porto Velho, Chico Holanda. Chico Holanda, seja bem-vindo, muito boa noite e já comece aí abrientando o programa com o seu comentário. Boa noite, grande mediador, doutor Ricardo, meus amigos da esquerda aqui, Samuel, Buiu, grande feijoeiro de Rondônia, minha senhora, meu senhor, Juninho aqui da técnica. Bem, eu acho que a conta é para ser cumprida, se o acordo foi esse, é um tema que a gente não estava lá, não sei, você não pode nem pôr muita opinião em cima disso. Agora, se de fato foi esse o acordo feito entre o presidente da Câmara Federal e o chefe da Casa Civil, é justo exatamente, se cumpriu o que foi acordado. Agora, se os deputados aí aumentaram o valor e vão fazer pressão, isso é normal e isso é negativo por parte do nosso Congresso Nacional, esse tipo. Mas isso aí é o seguinte, quando ele vê que o governo é fraco, que é o governo que abriu as pernas já para todos, então eles tentam tirar um pouco mais, sangrar um pouco mais. Quando ele vê que o governo é o governo da gastança, que temos visto aí cada dia que passa, fechou agora, está assistindo no jornal que defende o governo, que é a segundo governo, que é a Globo, o déficit, o buraco de 2023 passou 200 bilhões de reais, 200 bilhões de reais foi exatamente o déficit de 2023. Então, aí os deputados vendo isso, com certeza aumentaram o valor, nem sei qual foi o valor dessa emenda aí que eles aumentaram, mas concordo com o ministro, acordo é para ser cumprido. Muito bem, Chico Holanda, muito obrigado. Eu já falei várias vezes sobre a questão das emendas, a gente tem não só essa emenda de comissão, temos emenda de relatoria, emenda individual e impositiva. Eu vou passar para o Arnaldo Buiu, e eu já sei até a linha do Arnaldo, que ele sempre foi um grande defensor das emendas. Então, Arnaldo Buiu, seja muito bem-vindo aqui no programa News 5.1 e o seu comentário, por gentileza. Boa noite, boa noite aos nossos velhinhos, boa noite Chico Holanda, boa noite Ricardo, Samuel. Boa noite ao nosso amigo aí que está nos visitando aqui hoje. Boa noite à nossa técnica, boa noite Porto Velho. O que eu vejo é o seguinte, as tratativas nesse início de ano, por ser um ano pré-eleitoral, onde viram as campanhas municipais, é lógico que todo mundo que tem pretensão de sair candidato a prefeito ou que vai apoiar alguém da sua região e sendo deputado federal, ele está ávido a ter mais recursos para poder chegar e implementar dentro dos seus municípios e, assim, tentar garantir a eleição ou a reeleição de si ou do candidato que ele irá apoiar. Mas parece que Lira, como diz o nosso amigo doutor Samuel, parece que Lira tornou-se um leão sem dente. Ele, o máximo que ele pode fazer é tentar sugar, porque morder ele não morde mais. E pensando nisso, nessas eleições agora de 2024, ocorre que existe na lei eleitoral um regramento aonde permite mandar emendas somente no primeiro semestre. Depois, três meses antes das eleições, não pode inaugurar, não pode mandar emenda, não pode fazer nada. Então, eles estão loucos. Eles querem dinheiro porque é ano de eleição. E, ao contrário, o Lula não topou o enfrentamento com o Lira. Lula chamou o Pacheco, depende do Senado uma regulamentação ou algumas coisas com relação ao veto. E parece que está tudo acertado, que vai vir aquela condição do empurrar com a barriga, sem ter confronto, sem ter nada com a Câmara, até o prazo institucional chegar no segundo semestre. E, como diz Rui Costa, tudo que foi acordado foi cumprido. O que está fora do acordo é diferente. Ao contrário do passado, onde o Lira colocou a faca no pescoço de Bolsonaro, e parece que ele tem um medo terrível de faca, mesmo que ela seja fake, ele entregou até as... tanto que perdeu a eleição. Com o Lula o papo é diferente. Ele está indo pela institucionalidade. O furo que o Chico Holanda falou que teve, todo mundo já sabe o porquê. Só o precatório do governo Bolsonaro foram 150 milhões, mais o dinheiro do Bolsa Família, que precisava ser implementado naquela... para salvaguardar a questão das pessoas que têm fome, somou e deu esse resultado. Mas, para frente, hoje eu andei... Ricardo, se vocês permitirem, eu vou postar um vídeo onde a fila do supermercado 21 do Açúcar estava cortando o quarteirão, dobrando o quarteirão. E outra fila lá do supermercado de Ismão Gonçalves, eu também fiz questão de fotografar, dizendo assim, que estamos contratando. Ah, e uma novidade para o Chico. Pesquisa recente, Chico. Lula subiu 4,5% na ordem de aprovação do nosso povo. Então, fique frio. E detalhe, você mandou o recado que eu pedi para você mandar para o governador, Chico? Chico, você mandou o recado que eu mandei para o governador? Para ele sentar no colinho do papai, porque Rondônia precisa do dinheiro e Lula está aberto. Até para Rondônia. Olha, o que a gente percebe é que está havendo aí uma animosidade, né? Entre o poder legislativo e o poder executivo. O Lira já subiu o tom de voz, de uma forma muito incisiva e intimidatória, porque os acordos não estão sendo cumpridos. O que outrora, no passado, era tido como uma coisa... As emendas de relatoria, de comissão, que na outra hora era chamada de orçamento secreto no governo do Bolsonaro, a coisa mais espúria que podia existir. Hoje, nesse governo, a gente teve um aumento substancial. E o Lira quer mais. Está reclamando que cortou. O Lira quer mais. O Lira está achando pouco as emendas. Eu sempre opinei aqui, e só para ficar claro, eu sempre fui favorável às emendas individuais, individuais e impositivas. Às emendas que não precisa da aprovação, da liberação do executivo. Ou seja, não precisa de autorização do presidente da república para você ter. Hoje acontece o contrário. Hoje existe a emenda de relatoria, a emenda de comissão, emendas individuais, impositivas. Então, e é isso que faz com que haja esses acordos espúrios. O famoso toma lá, dá cá. E essa é a minha opinião. E quem vai contrapor, e desde já, quero agradecer a presença, desejando boa noite. Bem-vindo, Samuel Costa. E o seu comentário, por favor. Boa noite aos telespectadores, a todos que nos acompanham pela internet, Chico Holanda, Ricardo, doutor Arnaldo Lourenço. A você, a Nossa Excelência, que é motivo de alegria estar interagindo conosco todos os dias. Olha, o Lula é um político treinado, referendado nas urnas, algumas vezes, como candidato a presidente da república. A única figura capaz de conseguir a façanha de ser presidente da república pela terceira vez, eleger sua sucessora, e, por seguinte, reelegê-la. Tem habilidade política, sempre negociou muito bem com o Congresso Nacional, coisa que não ocorrera no mandato passado, com o Bolsonaro, que simplesmente negou a política, é uma das suas pautas de campanha, não negociar com a banda podre do Centrão, ficou o primeiro ano ali patinando, irredutivo, no segundo ano, abriu, literalmente, à porteira do governo, entregou os títulos de crédito das autarquias do governo federal à banda podre do Centrão, entregou o FNDL, o Fundo Nacional da Educação, a Arthur Lira e sua trupe, tanto é que teve o escândalo do esquite robótica, implementou a RP9, o orçamento secreto, tantas outras coisas, inclusive autorizou que deputados aqui do estado de Rondônia colocassem emendas no estado de São Paulo, no estado do Maranhão, numa boa, e o que a gente está vendo agora, pessoal, é o inverso. O Arthur Lira, esse gangster, um leão banguela, digamos assim, tenta a todo instante impor a mesma coisa que ele fez com o Bolsonaro, só que o Lula é um camarada treinado e vai treinando gota a gota. Dá lá o Ministério do União Brasil, compõe a base dos deputados federais e senadores do União Brasil. É bem sabido que aqui, no estado de Rondônia, por exemplo, metade dos integrantes que foram eleitos nas eleições de 2022, são do União Brasil. Nós temos oito deputados federais, desses oito, quatro são do União Brasil. E todos esses quatro, sem exceção, têm cargos dentro da estrutura do governo federal. Tiago Flores tem indicação no Departamento Nacional de Produção Mineral, o Lúcio Mosquinha indicou o novo superintendente do INCRA, e, por seguinte, a Cristiane Lopes também, disse que não está, mas tem cargo. O Maurício Carvalho também tem algumas indicações no governo federal para viabilizar essas emendas parlamentares individuais ou de bancada ou de, como você queira denominar, e eles manterem a sua militância acesa e demonstrar que são deputados propositivos, que apresentam resoluções para os problemas do Estado, em especial, eles vão negociar com aquele que ia manter a chave do cofre, que é o Lula, na figura do Rui Costa, que é o seu chefe da Casa Civil. Agora, o que a gente não pode aqui é subestimar a inteligência das pessoas. Se negocia com quem é o presidente da República. A diferença é que o Lula colocou um limite. Olha, União Brasil, vocês têm dois, três ministérios, o PSD também, o MDB da mesma forma, os partidos que compõem a sua base aliada, e há uma mutação de parlamentares que se apresentam como direita, em fazer uma articulação republicana, ao meu sentir, para que tenha a manutenção das suas políticas, a qual eles entendem ser coerente. Ou você acha que a deputada federal, Silvia Cristina, que é do PDT e hoje é do PL, que é a mãe do Hospital do Amor, vai ficar discutindo com a ministra da Saúde, com o presidente Lula. Hoje, a demonstração que nós vimos no Estado do Rio de Janeiro foi o governador Cláudio Castro andando de mãos dadas com o presidente Lula. Anteontem, era o Tarciso de São Paulo. E o Lula, de forma bastante inteligente, factual, vai articulando e fazendo, dar esse baile na extrema-direita. Então, acho que a gente tem que ter senso de realidade. Cabe quantos no colinho do papai? Ah, aos 1513 e um pouquinho mais. Muito bem. Quer um 30 segundos? O que é? Bem, você deve estar em casa aí falando, rapaz, esse povo da esquerda deve ser lático. Porque nós vamos no supermercado, tudo ficando caro. Tudo. E aí, para essa turma, as coisas estão baratas. Um quilo de mamão a 13 reais. Um arroz, o pacote a 35 reais. A carne já começou a subir. Lá no açougue do sogro do Samuel, que era 44 reais a picanha, fui lá hoje e já está a 50 reais. 49,99. 49,99. 50 reais. Então, veja só, essa história toda é muito mentirosa. Sabe por quê? O principal, o maior mentiroso da história do Brasil se chama Lula. E, por consequência, vai todo mundo atrás dele. Isso é o PT e seus aliados. O Arnaldo Buiu pediu um contraponto aí. 30 segundos, Arnaldo Buiu. Fique à vontade. Com 30 segundos, não tem como ficar à vontade. Tem, você fala rápido. Quando você pensa, já foi. Já passou 10. Eu falo lento. Ah, o detalhe é o seguinte, eu quero saber quando é que o Chico vai mudar esse discurso dele. Desde o primeiro dia que o Chico chegou aqui, esse discurso dele é o mesmo. O dia, eu vou mudar. O dia que a gasolina vai chegar a 4 reais, a botinha de gás é a 55, 5 mil reais você não paga mais em pôr de renda, aí eu mudo. Aí eu vou dizer, agora eu sou da esquerda. Aí eu vou voltar. Mas isso sabe o que vai acontecer. Quando? O dia e o seu nunca. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Me interrompeu. Calma, só para corroborar. Vamos corroborar, vamos dar uma dinâmica aqui para o programa. Você vai ter o seu espaço, Arnaldo. Obrigado. Você é um cara altamente respeitado aqui. Mas eu vou falar uma coisa agora com... Com franqueza, Chico Holanda, eu estive agora, semana passada, num supermercado que eu não vou falar o nome, mas eu fiz a comparativa de três tipos de picanha Chico Holanda. Desde aquelas mais que eles consideram mais baratas até as mais caras que é aquela picanha maturada. A diferença é que uma estava 78, a outra estava 87 e a outra estava 102 o quilo. Então a mais barata estava mais de 70 reais. O Chico acabou de falar que tinha de 49,90. Não foi, Chico? Nesse mercado que eu fui, por isso que eu estou falando. Não vou falar o nome, mas nesse mercado eu tenho até foto, daqui a pouco eu mando. Eu comparei... O livre comércio, a gente não pode interferir. Por isso que eu estou falando. Ah, quero comprar uma B&A pelo preço do Mobi. Não tem como. Pontualmente tu vê uma ou outra oferta que vai deixar 49 a picanha. Todo dia a gente vê a oferta aqui no Meta 21, então acho que está soltando fake news aqui no programa. Não, isso são casos pontuais e são promoções. Supermercado Bilão também. Mas enfim, eu acho que quem pode falar isso com muita propriedade é você que está participando. Mas responda para a gente, participe, vê se realmente hoje você consegue comprar muito mais no supermercado do que antigamente. Vê se o seu poder de compra aumentou. Mas antigamente, nos anos 90 ocuparam o governo do Bolsonaro? em 2022. Sempre ocuparam do governo anterior, né? Ah, tá, entendi. Então essa é uma realidade que nada melhor do que o telespectador, pessoas que vão no supermercado constantemente, na feira, e sabem o quanto está custando você poder sustentar a sua família. Então pode responder à vontade aí, participe, volta a dizer, a autoridade do programa é você, a gente tem o maior prazer de estar interagindo e de lendo as mensagens de vocês. E, para passar agora, acabou de chegar um pouquinho atrasado, mas é uma pessoa... Tem uns 30 segundos. Ah, tem uns 30. Estava esquecendo o Buiu. Buiu, 30 segundos aí. Então, eu estou falando desde o primeiro dia que o Chico chegou no programa que o discurso dele é o mesmo, mudou. Vai continuar. O Chico vem falar de produtos sanzonais, não é época de mamão, abacate chegou a estar a 20 reais o quilo, hoje está 5,49. Por quê? É a época do abacate, não é a época do mamão, ele está mais caro, são produtos sanzonais. O arroz, todo mundo sabe da enchente que deu no Rio Grande do Sul e da C6. Mas foi lá, não foi em Rondônia, não. E da China também, que... Você não planta, você parou de plantar água para a soja? Agora, em 2022, quando aumentou a carne por causa do insumo, a culpa era do governo Bolsonaro. Agora não. Agora é porque teve enchente no Rio Grande do Sul. Muito bem, por favor. Vai levar... Você está mentindo demais, deixa o Buil concluir que esses 30 segundos está virando 3 minutos já. Vai levar prejuízo ferrado na soja esse ano, devia ter plantado arroz, porque mesmo mais barato você ganharia mais dinheiro. O detalhe, então, é o seguinte, essas reclamaçõezinhas, esse nhé-nhé-nhé, é choro de derrotado. Está vendo que o país está indo para frente? Está indo para o fundo do poço, Builu. Deixa de mentir para a população. E o povo não vai deixar de comer carne para comer arroz, Chico? Muito bem. Eu vou falar agora com uma pessoa, chamar aqui para participar também, para interagir. Pessoa que eu tenho uma grande consideração, grande admiração. Eu tive o prazer de estar no podcast com o nosso grande Paulo Bispo. Seja bem-vindo, boa noite. Paulo, a questão é, o Lira, ele elevou o tom de voz, ele acha que o governo não está cumprindo com as emendas, acha que o valor não está suficiente. Eu volto a dizer, a gente sempre discute essas emendas, emenda de relatoria, emenda de comissão, emenda de bancada, emenda individual. É tanta emenda, Paulo Bispo, que eu, sinceramente, eu fico imaginando como que o Congresso, eles mantém, eles sustentam esse tomalada cá. eles alimentam isso, eles alimentam, porque isso nada mais é do que o tomalada cá, o que no governo do Bolsonaro era tido como uma coisa espúria, né? Ah, o orçamento secreto. Hoje, isso é utilizado num valor muito mais vultoso, muito mais volumoso, e ficou abafado, né? Hoje pode tudo. Então, eu faço a pergunta, Paulo, essas emendas, esse tomalada cá, com o governo, com o Lira, com o governo federal, isso está gerando uma animosidade, tu acha que isso é bom para o nosso país, essa prática reiterada da política velha? Ah, com certeza, né, Frota, concordo com você, em gênero e grau. Primeiramente, boa noite, boa noite a todos que estão comigo na bancada, ao pessoal da técnica aqui da TV, o jornalismo, e você que nos assiste todos os dias aí, como é bom poder participar desse programa que eu tive o prazer de ser um dos idealizadores e fazer o parto dele quando ele nasceu alguns anos atrás. Gente, infelizmente, eu quero concordar com a introdução que o Frota deu, seria muito triste, é muito triste ter que concordar, seria muito bom que nós vivéssemos num país onde as pessoas respeitassem as autoridades, aonde as pessoas respeitassem a legislação, aonde as pessoas fossem honestas. Infelizmente, fica difícil até para um professor de escola, fica difícil para um pai, para uma mãe, educar os seus filhos honestamente quando eles não têm em quem se espelhar. Ah, os grandes, infelizmente, aqueles que deveriam ser os nossos mentores, que deveriam ser os nossos modelos, estão vendendo o Brasil. Vendendo o Brasil por uma praça, vendendo o Brasil por uma emenda, vendendo o Brasil por um retorno, você sabe como é que é, eu mando para você, prefeito, mas você tem que fazer com a minha empleiteira. Eu ajudo, mas eu vou ter, vai ter que comprar em tal lugar. Ou o senhor vai ter que colocar não sei quantas pessoas ali nos cargos de confiança. É o tomada da cá. E o brasileiro está acostumado com isso. Desde a época do Pau Brasil, quando ele trocava Pau Brasil por espelhinho, por correntinha, por coisinhas, balelas. Infelizmente, o Brasil virou essa situação. E mais uma vez, nós não estamos tendo apenas um mensalão. Porque um mensalão dava para prender ainda o Zé de Seu. Esse aí não dá. Esse é institucionalizado. Esse não tem como prender ninguém. Esse é o tomada da cá, tanto é que o Lira está reclamando. Está reclamando porque ele vendeu por um preço e está recebendo outro. Que vergonha, Brasil. Que vergonha. Muito obrigado, Paulo Bispo. Não sei se eu te cumprimentei. Paulo. Pode chamar de Paulo mesmo. Isso. Paulo, não sei se eu te cumprimentei, mas boa noite. Para mim é uma satisfação ter você aqui no programa. Às vezes o calor aí eu fui chamado direto para a matéria e acabei não cumprimentando. Seja bem-vindo no nosso programa que você aqui é já é da casa há muito tempo, há mais tempo do que todos nós. É verdade. E conhece muito bem. Eu vou dar 30 segundos. Eu estava no parto, né? Estava. E você foi o que fez nascer aqui a programa disso. Mas eu amo vocês, Buiú, tenho respeito muito grande Buiú Por isso a gente tem uma grande consideração. Por nosso querido amigo aqui da bancada. Eu creio que Deus sempre tem o melhor para nós, né? E Samuelzinho, te amo, Samuelzinho. 30 segundos aí, Samuel. Eu acho que está tendo uma confusão mental aqui. O que o Lula está fazendo é estancar o orçamento secreto. É um recurso demasiado. E aqui as pessoas fazem uma ginástica mental como se o Lula estivesse querendo fazer o que o Arthur Lira está condicionando, que é a deliberação demasiada dos recursos públicos de forma irresponsável. Quem fez isso, pessoal, foi Bolsonaro, Paulo Guedes, de sua trupe no mandato passado. O que está tendo agora é uma negociação, fechou a torneira. Opa, calma aí, companheiro. As emendas individuais vão ser garantidas. As emendas de bancada também, de acordo com a sua representatividade. Por exemplo, a bancada do partido a qual o doutor Ricardo Frota faz parte, que é o Partido Novo, que tem três deputados federais, vai pegar uma fatia menor. O PL, que tem a maior bancada, vai pegar uma fatia maior. a segunda maior do PT, PCdoB e PV, e assim sucessivamente. Agora, esse negócio de RP9, de orçamento secreto, tem que ser tripudiado. Todo ato praticado pela administração pública, direto ou indireto, de qualquer um dos poderes, seja executivo, legislativo ou judiciário, deve obedecer ao princípio norteador da publicidade. Coisa que, num passado muito distante, não ocorreram no Brasil.